Um professor declarando a um aluno que não havia desculpa para seus erros de ortografia disse Você deve consultar um dicionário ou Google toda vez que tiver alguma dúvida Basta isso O estudante pareceu confuso Mas professor, replicou ele Eu nunca tenho dúvida Pinte um quadro Se você gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se no canal Um abraço do Fajardo